E aí pessoal, nesse vídeo vamos jogar o Prince of Persia, o primeiro da trilogia Lembrando que eu vou editar os loads, pra não tomar muito tempo E esse provavelmente vai ter os vídeos travando, então eu vou ter que pular, então vamos lá Bom, voltamos aqui, menu inicial Vamos dar uma olhada em Options Antes de tudo né, eu prefiro deixar a música um pouquinho menos Que os efeitos de voz Display eu vou deixar com tutorial Processiva Scan, como eu estou usando o cabo componente, é a melhor coisa Então, vamos alterar aqui Tá, vamos ver a câmera, acho que é melhor invertido Ok Linguagem, em inglês mesmo né Tá bom, então vamos pro jogo A gente já começa aí deitado no chão Eu não lembro mais da história, depois a gente, se eu fosse fazer uma série no futuro, aí eu coloco as cenas, tudo bonitinho E se transformou de uma boa obra, em um inferno Se você acha assim, você é um erro Porque naquele momento eu pensei de uma coisa só É a honra e a glória que eu trazeria ao meu pai, por lutar como um guerreiro na minha primeira batalha É, bem que eu falei que o invertido é melhor, pelo menos pra mim né Os caras morreram aqui, a gente vai ter que subir né Ah, é bom, é igual, é quase igual ao Harry Potter do Play 1 Não precisa apertar o botão pra pular Só quando é, é longe Tem um cara morto ali Nossa, eu lembro de ter jogado Esse aqui Segurar R1 Mas eu não lembro de ter zerado Ou eu zerei Nossa, eu tenho que ver o meu save aqui Como é que tá R2 é a câmera de primeira pessoa R2 é a câmera do ambiente Eu tô me adiantando aqui X pula Opa, é pra pular O quadrado tira a espada Tá, vamos enfrentar o cara aqui O quadrado ataca Pra segurar o R1 bloqueia Com Ah tá, sem defender Só usando X ele Dá essas roladas aí Desvia E ataca Beleza, né Essa série é muito boa É Prince of Persia Quem não jogou Precisa jogar Eu prefiro mais o 3 O 3, nossa, é Bolinha tira A espada, né O 3, nossa Com os poderes da Da areia Nossa, o jogo fica muito Muito mais da hora Aqui é pra bater nos caras Muitos homens daquele dia Tiverem ganhar honra e glória Na batalha Que o seu rei Podia dizer a eles Como Kossro disse a Rustam Você é o noblest dos meus warriors Desde o momento Que o seu rei Tasteu blood Eu sabia que Isso não seria meu caminho Eu vou ganhar O meu pai Não por matar Mas por ser O primeiro Para encontrar O rei 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 Quando o vídeo É com o gráfico Do jogo Ele não trava É só quando É um vídeo Já renderizado E só colocaram Nos arquivos Aí ele trava Caramba Até perdi Vida Ah Eu não Tirei a espada Caramba Esse cara Defende Acho que Esse foi Um começo Do Do modo De De luta Assim Claro Do Assassin's Creed Que é da própria Ubisoft Mas foi implementado No Batman Também Que ele Pessoal Todo mundo Fala Que o Que o Batman É o melhor O melhor Jogo de Super-herói Na parte De combate Agora tem O Spider-Man Então vamos Estamos em busca Da Adaga Essa andada Na parede É uma das Belezas Desse jogo Né Aí eu tomo Água Já Recupera a vida Né Vou ensinando Que dá pra Pular por aqui Ele pular Pular na parede Tá bom Agora vamos Enfrentar todo mundo Aqui Dá o pulo E atacar Melhor coisa Os caras defendem Pula em cima E ataca Isso Eu não posso cair Também É muito O Batman É Claro que é Muito melhorado Do Batman Mas esse sistema Aqui Deve ter Começado Daqui Mesmo Vamos Esgueirar Por aqui O cara Tem que ter Fôlego E Força Pra conseguir Fazer tudo Isso Os guardas Estão Dormindo Ali Dá uma Pisada Espadada E morte É o Bebedouro Pra A gente Recuperar a vida Não vamos Pela porta Não Não quero salvar Agora Só futuramente Se for Fazer Uma Uma Série A gente Joga mais Aqui Dá pra Eu Ir Pela Parede Muito Parkureiro E E Pula Isso É, vamos subir aqui, né? Aqui não dá pra pegar Só dá pra ver ela Aqui tem alguma coisa? Parece que não Vamos pra cá Nossa, o cara coloca a vela ali em cima Aqui tudo bem, né? Mas ali O cara tem que fazer um parkour só pra Por uma vela ali em cima Armadilhas Desce aí, é Era pra descer mais na maciota, né? Cuidado aí Não, acho que aqui é por cima, né? Boa É uma coisa que eu não lembro É do 2 Eu sei que eu joguei o O Prince of Persia 2 Mas eu não tenho ele nada, nada na memória A gente vai ter que escalar aqui Ah não, tem que vir pra cá, meu Eu não lembro de história Não lembro de Basicamente nada Ah não, a gente vai descer mais Mais uma ali, ó Aí Sobe Sobe Caiu aqui Sobe de novo Caiu ali Desce Caiu de novo Desce Descer aqui de novo Pular aqui Eu acho que Prince of Persia é tipo Devil May Cry, né? É um, o dois é ok, é legal Mas o três É o, puta, é o É o melhor que tem Ele tem uma aguinha pra Tomar caso perder vida Não sei se eu perdi não, né? Não faz nada Aqui dá pra destruir as coisas Toda essa ambientação, também Essas estátuas do Da série Prince of Persia Nossa, é É bonito demais Subir like a Jack Chan, né? Sad Aquele joguinho que você não dá nada pra ele Ah, ele faz essa viagem no tempo aí Que você consegue Voltar Nossa, foi uma Foi uma ideia muito boa da Da Ubisoft De fazer Ele tem muita cara do Nossa, sim, Screed, né? Oh, caramba, não Faz isso Isso daqui é bem, bem Opa, volta, volta, volta Bem moleza Tem alguma coisa aqui atrás? Não Uma grade Não sei se eu morro com uma só Provavelmente não Mas não vou encostar pra saber, né? Sobe aqui Engraçado Engraçado Os personagens Correndo Engraçado Eu quero falar Ele tem alguma coisa Com certeza Em 특히 Ele tem alguma coisa Em Tucson Opa, volta Usa a daga! Cada vez que eu os atrapalho, eles se aproximaram. Eu acho que eu percebo que, apenas por me levar em minha própria daga, eu sei que é isso mesmo. Eu vivo em uma monstrosa de vida. Estranque com a daga! Pegue sua daga! Passou uma espadada e a daga. Muito fácil! Essas mortas, assim, dos monstros... Quando você suga... Ficou muito da hora! Vamos riu já! Vamos riu já! O que você acha que você é maluco? Eu posso ver o meu olhar com a luz. Você acha que uma história não é impossível? Talvez eu sou eu. Quem não seria maluco por olhos do Gameplay? Eu. Na verdade, todo mundo é verdade. Espera! Não? Ele fez tudo isso só pra... Caramba, eu não sabia que ele morria daqui. Ok, então vamos com calma. Quando o Galacta experimentou por acidente na sala de maharajas, eu agora descobri que eu poderia me trigger à vontade. Apenas pressar um botão na ponta da garganta, eu poderia voltar o tempo. Apenas pressão durante o meio do meu pai, todos os nossos entornos. Eu devia passar a noite lixo e silêncio. Apenas pressão durante o tempo, pronto! As lindas do tempo derrubaram, roubando a vida e a calma de tudo que eles acertaram. Eu, que deslizou o cataclismo, tinha sido exposto. Há outros como eu, que ainda se acertaram à vida, escondendo o medo de vocês. Isso não foi assim. Alô! Eu sei que eu tenho que ir pra lá. Será que eu consigo subir aqui? Não, já não, já não subo mais. Ah tá, que eu recupero toda a areia, né? É isso. É isso. É isso. Porra! Quase. Desculpe! Eu não vou curtir! Havia eu realmente visto ela... Ou havia meus sentidos me derrubado por um burro de horrores muito grande para cair... E conjurado um fantô. Se eu cair é dead, né? Opa! Mais pra cá! Acho que se eu... Girar muito aqui e cai, né? Não lembro. Aqui recuperar uma vida. Ah, não tenho que segurar para tomar mais água. Tá, vamos seguir. Tá, vai ter que girar ali, cair para o lado... Passar para chegar ali. Ah, eu tenho que cair no... Vim no chão mesmo? Ah, tem... Espera aí. Pula... Espadada e atada. Eu acho que eu preciso de dois. Que cair no chão mesmo. Não, não. É, eu tiro no chão. É, eu tenho que ganhar um pata. Ah, você está precisando de... De duas espadadas. É bom que eles não atacam quando está segredo, afinal, vai ficar mais difícil. Isso aí. Eu pronto descobri que quando eu coloquei o suficiente sand, a Dagger ganhou o poder para parar o tempo. Não para mim, mas para o inimigo que eu coloquei. Isso aí é muito parkour. Boa. Aqui é a visão, né? Aqui é o que me assaltou, então, como um sonho de fogo. Cada vez que eu me assustei, me senti derrubado e batido. E cada vez que o que eu tinha visto veio a passar. Como se fosse as ruas do tempo fosse me dando uma boa linha para passar. Tem mais pra pular, que foi da visão, né? Aqui tem mais outra visão Não quero Ah, tem um caminho ali E aí, vô, né? Entrado no chão Vamos ver aqui no chão Ô, louco Tá, vamos pular pra cá Aí Acho que tem que descer ali mesmo Alô! Olha só os gráficos Essa menina tá parecendo a... Acho que é a Chloe lá do... Do Uncharted, né? Isso é o que você está fazendo Eu vi meu pai virar em sand E nós vamos compartilhar o seu futebol Se você não me daria o dedo Para não fazer o que você fez O seu vizinho traíros usou o mesmo Hum, de agora eu confio em ninguém Só em mim E aí Ah, não! Ah! 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 Agora eu a esqueci o que nós saímos lá? Ela foi lá. Em deserto, eu já senti os olhos herpes em mim. Agora ela está novamente. Ela e eu. A única dois survivors. Eu disse dois? Excuse me. Nós eram três. Uma passagem ali. Vamos voltar. Bom, é isso, pessoal. Deu pra ver que tá funcionando o jogo. Só a parte das cutscenes, né? Mas é só aproveitar, então. O que? É, quem assistiu, chegou até aqui. Deixa um like se você gostou. Dá uma comentada também. E se inscreve se você não for inscrito. E até um próximo vídeo. Valeu. O homem que me atrapalhou em abrir a hora-glaça, agora tem o seu ganho. E por algum motivo desconhecido, cobrou a garrafa também. Não ia parar de nada por possê-lo. Bem, eu lhe daria o que ele desejou. Eu lhe daria. 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 Eu lhe daria.